Música Olá meus amigos, estamos de volta para mais um programa né, que saudade de vocês Aliás, tá rolando aí o futebol com Edilson, Capitinha, matéria feita lá em Cordeiro Nesse jornal arrebentando e com informações sempre dinâmicas pra você Bem pessoal, estamos já basicamente no meio de setembro né No meio de setembro temos aí desfiles cívicos né, nas cidades, dia da independência E a gente fica feliz de poder saber que Cantagalo vai ter aquele desfile Aliás, cai no sábado né, que eu vou Eu queria um feriado aí, pelo menos dia da independência, realmente vai cair no sábado Mas dá pra falgar mesmo assim né, só a equipe da TV que não falga, não é verdade? Minha gente, eu estive então lá na Fazenda Soledade né, no Recantos Bar com a minha amiga Sueli E ela fala pra gente um pouquinho do que foi aquela festa da Quarta Festa do Cavalo Depois de uma grande festa lá no Recantos Bar na Fazenda Soledade Junto a organização que a Sueli vai falar pra gente né, junto ao pessoal da organização Que participaram da Quarta Festa do Cavalo né, com baliza e a participação legal Foi uma festa muito bacana Ela vai falar pra gente né, sobre essa organização e também como que foi né, essa festa que foi sensacional A TV interior está aí mostrando pra vocês né, vocês estão acompanhando aí durante a nossa programação Do que foi deste evento lá na Fazenda Soledade Satisfação estar falando com você e recebendo aqui nosso estúdio Sueli Igualmente, essa Quarta Festa do Cavalo foi organizada pelo Clube do Cavalo do Paraíba Onde os representantes são o Wilker, a Maristela, o Juquinha e o Manelzinho E eles me ajudam a fazer porque a parte de prova, a organização é com eles Eu faço a parte de realização do evento E eu queria aqui agradecer aos patrocinadores, as pessoas que ajudaram de todas as formas Em especial a Prefeitura de Cantagalo, ao Prefeito Guga de Paula Ao Secretário Clayton, ao Secretário Max, ao Paulão lá do Barcão de Obras E ao Maicon, que nos ajudaram muito aí na estrutura da festa Quer dizer, até a estrada também estava legal No planejamento da pista, no palco, na iluminação Gera esse apoio aí E também queria agradecer a SAF, que deu uma ajuda pra gente Nosso básico, né? Isso, da SAF Teve presente lá, o Sadi E também a qualidade Exato Queria agradecer também ao veterinário Gilmar A veterinária Joana, que foi responsável pela festa E queria também agradecer aos funcionários da fazenda Em especial, que deu um suporte pra gente poder estar fazendo a festa E agradecer também aos amigos, os vizinhos E a toda a comunidade de São João Que se fez presente nessa festa Porque o nosso objetivo é estar reunindo a comunidade Pra poder manter o homem do campo no campo E trazer o povo da cidade pra conhecer como é que é Exatamente, agora a gente sabe que vocês gastaram, né? Houve um investimento muito grande lá E é uma pista que não perde pra ninguém A gente viu que, né? Tanto os tambores A localidade que vocês, obviamente, vai estar curtindo aí na festividade O que é preparar O que é tirar um pouco do bolso pra poder gastar Pra que os participantes possam ficar à vontade E fazer suas provas com tranquilidade, né? Exatamente E a gente, assim, fez tudo de recurso próprio E tá aberto à comunidade Eu fiz pra comunidade Tão abrindo pra todos poderem aproveitar Não só é evento particular É aberto ao público E a gente viu que aqui na região não tem uma pista como essa Toda cercadinha, toda direitinha, né? É, em padrão oficial, entendeu? Exatamente Onde quem participou pode ter, assim, a liberdade, né? De ganhar lá seus prêmios E fazer a sua participação Agora, a gente viu que precisa um pouco mais E a população tem que apoiar mais Inclusive você tá falando aí com a iniciativa privada, é claro E a gente vê que pessoas que gostam vão pra lá Acabam participando, levando as famílias pra poder acompanhar as provas Exatamente Porque se não tiver um apoio, não há como E eu queria aqui pedir Pra quem quiser apoiar nas próximas festas que a gente vai tá fazendo Que a gente vai ficar tradicional Todo segundo domingo de agosto Segundo final de semana de agosto A gente vai tá fazendo essa festa do cavalo E também tá havendo a possibilidade aí, Juracir De a gente fazer um Velocross O rapaz se organiza na etapa dos dois estados Tá querendo usar lá A mediações da pista ali pra tá fazendo Só que a gente precisa de recursos Porque tem que ter premiação Tem que ter toda a estrutura Senão não conseguem realizar Tá ok Então a todos os parceiros Aqueles que participaram desta primeira Que obviamente foi inaugural, né? O local, né? Você já fazia alguma coisa Só que agora com mais estrutura E com um espaço mais amplo Pra que as pessoas que participam da prova Podem ficar tranquilos Exatamente E eu queria agradecer também Aos shows que fizeram presente Da Dilce Regina Do Rioberto Lopes E do DJ GL DJ GL Isso é a melhor qualidade E o nosso computador também lá Que tava lá O computador André Muito bom E queria também agradecer Ao rapaz do som Que colocou o som pra gente lá da pista Que é o Leonel Tá bem Então tá aí, né? Dado o recado Mais uma vez A gente estende aí o convite Que vem aí Até o final do ano Tem muita coisa boa lá Na Fazenda Soledad No Recanto de Bar Que você, né? Passando ali pra ir pra São João Pra Paraíba Tem uma passadinha E vai conferir lá na Sueli Tem sempre uma coisa boa, né? Exatamente Abraçando meu amigo Manel também Que é, né? A esposa da Sueli Esforço total lá nos trabalhos Atendendo a galera Isso é muito importante Eu queria agradecer a TV Interior O Opo tá fazendo a cobertura Da nossa festa lá Divulgando, né? E trazendo mais uma iniciativa Pra nossa região E queria dizer também Que lá na nossa região Não tem a internet de qualidade E a TV lá não pega Mas vai estar disponível no YouTube E no Facebook também da Fazenda Beleza Abraçando então Meu querido amigo Vladimir também Que teve presente lá Da Casa Contábil, né? Junto a CACAM Tamo junto Sueli, obrigado pela participação Aqui no nosso programa E é claro, né? Deixo sempre à disposição Em nome da direção da TV Interior Muito obrigado Intervalo comercial A gente volta aqui Com muito mais pra vocês Sai daí não, hein? Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti